Tudo bem, Jean Carlos? Seja bem-vindo ao Londrina Esporte Clube. Aqui é o Valmir Martins, da TV2C Cultura Londrina e Rádio Clube FM 95.7. Gostaria que você contasse, principalmente ao torcedor do Londrina, um pouco da sua trajetória no futebol, além das suas características, e que possa responder a torcida ao vice-eleste. Quais são as suas pretensões ao vestir a camisa do Tubarão? Bom dia, é um prazer falar contigo. A história no futebol, a minha trajetória, acho que eu comecei um pouco cedo, nas escolinhas já, acho que com sete anos. Mas o primeiro contato com o profissional, acho que foi no Bahia, quando eu estive lá, no Sub-20, daí eu já comecei a ter esse contato com o profissional, treinando, fazendo parte do elenco ali. E daí, a partir dali, acho que foi meu último contato com a base, e foi só profissional dali em diante, times por Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia também. E espero ajudar da melhor forma. Desde que eu cheguei aqui, todo mundo fala em subir, em acesso para a Série B, e eu estou aqui para ajudar no que for preciso, dentro de campo, fora. E as minhas qualidades, eu acho que é mais velocidade, drible, assim. Acho que é isso. Bem-vindo, Jean-Carlo, Vitório Fleury, da Rádio Leque. Jean-Carlo, quando você foi para o futebol baiano, você disse de uma forma bem ambiciosa que esperava uma oportunidade na Série A ou Série B do futebol brasileiro, e agora vai disputar a sua primeira Série C com a camisa do Londrina. Como você avalia esse momento tão especial na sua carreira, época mais goleadora, e de que forma você pode ajudar o Londrina na disputa da Série C, um campeonato de grande visibilidade, tiro curto, onde Londrina busca o acesso? Obrigado. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do Londrina. Eu já conhecia o clube, já conhecia a história, a tradição. Comecei a acompanhar mais também os jogos, via o estádio lotado, a torcida vindo, apoiando. Isso para o jogador é bom, o jogador gosta disso, jogar no estádio lotado com a torcida. E até apareceu outras coisas também, mas a gente preferiu o Londrina por ser um clube com vitrine, um clube que tem muita visibilidade, né? E eu espero, como eu falei antes, ajudar o clube ao objetivo principal, que é o acesso à Série B. Oi, Giancarlo, Tatiane, da Rádio CBN. Primeiramente, seja bem-vindo à Londrina. O que eu gostaria de saber é quais qualidades você avalia que você tem que vão somar principalmente no desempenho do Londrina agora na Série C do Brasileiro. Obrigada. As minhas qualidades, acho que é as que eu falei antes, é velocidade, o drible, acho que também a finalização de fora da área também, apesar que nesse último campeonato eu mudei o meu estilo de jogar um pouco, eu jogava mais aberto, né? E agora lá na Bahia eu estava jogando mais fechado, mais por dentro. Mas eu vou ajudar no que for preciso, sendo na minha característica, que é a velocidade, ou o drible, ou dando carrinho, ou voltando para marcar no que for preciso, eu vou tentar ajudar. Giancarlo, um abraço aí para você. Seja bem-vindo à Londrina. Essa é a grande oportunidade da sua carreira? Dentro daquilo que você viveu até hoje no futebol, é a grande oportunidade, é a grande chance da carreira? É sim, pelo profissional eu acredito que é sim, né? Eu fiz um campeonato bom lá e apareceu muitas outras coisas, mas a gente preferiu aqui vir pelo Londrina, porque é um clube que tem visibilidade, tradição, né? E eu vou aproveitar a estrutura do clube o máximo para tentar manter o nível a elevar, para poder usufruir disso aqui, para a gente conseguir o acesso à Série B. E aí